Música Oi pessoal, boa noite Isso aí, boa noite Boa noite galera Boa madrugada aí pra todos os garançados da rodagem Quem tá em casa aí, aquele descanso qualificado galera Tem gente aqui que quer dar umas palavrinhas Fala aí, cheirinha Não, entendi Eu só queria me despedir Porque eu acho que eu não vou mais se viajar Minhas aulas voltam dia 29 E a gente vai pra casa Vai chegar de madrugada em casa Eu acho, né? A Gabriela, ela é mãe da família Conta pra eles, Gabriela, como é que é em casa Como é que você tem que fazer com seus irmãos Que você vai lá comprar material Eu tenho que ir pra Lagoa, sabe? Tem uns compromissos lá que só eu tenho que fazer Só eu posso fazer Você é a mãe da casa na minha ausência, né? É, eu sou mãe dos gêmeos aqui lá no Catalan E eu que sou a mãe deles Ela é a mãe do Instituto dos meus outros filhos Caramba, ela é mãe adolescente, cara Ele é mãe de dois caras mais velhos que ela Se liga, bicho Olha a resposta dessa mina Ela é responsável dos meus irmãos dela Vocês tem que ver, quando eles pensam em sair Ela fica louca Ela diz só por cima do meu cadáver Não, eu não digo assim, mentirosa Não, não digo Sim, tá bom Não, eu não digo Como é que você fala, então? Eu só digo que não é pra eles E se eles tem mais, o bicho pega É Ela já liga, incomoda Ela quer até, meu Deus do céu Surrar os coitados meninos Nossa Mas falando fora de brincadeira, né Ela tem que ir pra comprar o material pra ela Pros gêmeos, né Tudo você que compra Ela que fica com o dinheiro Essa aí é a moça do dinheiro Hoje ela disse assim Mãe, tu já deixou Não, cala a boca Cala a boca Não vai deixar Mãe, não Ela foi dizer Mãe E eu disse Mãe Nossa, eu nem ouvi Mãe, cala Olha a menina Essa mão suja da minha boca Ela não tá suja, gente É Enfim, ela queria Mãe Pra ir pra casa Mãe é Mãe, entendeu? Pra ela comprar lá o material Pros filhos adolescentes dela Os filhos dela Ela tem que comprar Mas tem fundamento Mas tudo bem, né Eu vou comprar mais um ano Material escolar Pra essas crianças Pra ela e pros filhos dela Os gêmeos É A Gabi em casa tem papel fundamental, né Ela faz falta lá Porque na minha ausência Ela que Ela que incomoda lá, né Ela não pode incomodar Só eu É, mas quando ela incomoda Os guris lá Meu Deus do céu Aí a coisa fica mais feia ainda Agora a mãe vai ficar muito triste Porque eu não tô aqui Pra gravar os vídeos dela Ai, meu Deus Eu vou ficar numa tristeza, gente Assim, ó Estão vendo minha cara de tristeza, né Ai, tristeza Vou ficar com saudade Essa menininha chata Ai, de alta Cama Só pra mim Que maravilha Saudade da minha cama Não vai mais ter A toalha dela aqui Pinturada Não vai mais ter Um corpo Desse tamanhão aí Emendado com o meu Na cama ali Não vai mais ter A mala dela Em cima da cama Gente, ela tem uma mala enorme ali Isso na cama É, mentira Não sei onde é que ela achou que ia Aí nós fomos na praia Lá no Rio de Janeiro No Copacabana Aí ela puxou os biquíni da mala E disse Ai, mãe Eu nem me de mim Mas ia na praia Mas eu trouxe os biquíni da calção É, tipo assim, ó Eu achei que a gente não ia na praia Mas eu trouxe os biquíni, entendeu Já vai que ia, né E foi Deu boa, né, filha Gostou lá, mano? Eu fui, né, mãe? Sim, eu já conhecia lá, né Mas foi bom, né De vez em quando, né, nega? Ainda que a mãe não tava legal Fazer companhia pra você Eu tava com muita dor de cabeça Graças a Deus que eu tô vendo Dorio, a dor sumiu E tudo certo, né, minha filha Mas o homem vai ficar com saudade de você Fiquei uma ali no Curitiba, galera É, nossa Junto com a Maria Celi O pessoal do GM GMN Ganhou a camiseta Ganhou a camiseta do grupo deles Ganhei Mostra aí, filha Que bonita Eu peguei a G agora, por enquanto Grupo Movimento Noturno É, que eles vão me dar A pé Só que eles vão fazer ainda, né A Grisada filha bacana Tomou umas cuir de mate lá Falou Foi dois dias que eu não tomava Uma cuir de mal, né E junto com a Celi O Larso Cara, o Larso foi um Esse amigo maravilhoso ali Que tá dando esses presentes Pra minha casa lá Pra minha casa do Ina Tá sendo como alguém da família A gente tem um carinho Um respeito Mas a gente cresceu tão grande Pela gente, sabe Que é uma coisa assim Nos dias de hoje Vocês sabem que não existe Quase, né Muita maldade Nesse mundo sujo Que a gente tá vivendo Pra conhecer pessoas assim É muito bom, né A Celi não é o que você fala A Celi é uma anja, né Querida Amiga maravilhosa Amiga fiel Amiga de tempo, né Fernanda Você gosta da Celi também, né É uma poste Mas é isso aí, galera Agora vamos descer aqui Olha, gente Eu vou mostrar Isso aqui, ó Eu vou comer inteiro Eu vou comer inteiro Só hoje de noite Ela ganhou do Larso, né Nós ganhamos mesmo Olha o Larso Eu trouxe mais gordice pra nós Comemos X, né Fira, tudo ali Eu comi X, mas como eu sou gorda Eu quero comer mais Ai, gordona A Gabi tá com 99kg Aham, e eu tô com quase 100kg Deixa eu ver, né Que delícia Caramba Essa madrugada só vai dar nós e o doce Quase doce Esse é o primeiro vídeo lá, né Essa madrugada só vai dar eu high na rodagem Essa madrugada Aí você vai dar eu e a Gabi Com a colher na ponte doce Não falei isso não Não falei isso não Ai, eu vou ter que rasgar É da Argentina, né Esse doce aí, né É Ah, eu sendo doce de mundo Tá, me ganhou Pode ser feito na panela de casa mesmo É dulce de leite Dulce de leite, viu Não é dulce de leite É um dulce de leite Ai, gente Estamos animados Estamos felizes O Iria esperando a gente No ponte alta Fé em Deus De manhã Estaremos em casa Agora Antes da meia noite Mas vai demorar Para postar um vídeo aí, né Galera Porque Até a internet aqui Rame na cama, menina Olha aqui, gente Deixa eu ver Solta os cachorros Ai, vamos se despedir aí Com essa gulosa Que é comer o doce, tá, gente Beijo para todo mundo Fique com Deus e com os anjos Boa rodagem para quem vai rodar Bom descanso para quem vai dormir, galera Confere em Deus amanhã Mesmo que virar da noite Quero chegar na minha casa amanhã Lavar meu trouxido de roupa Porque amanhã de noite Eu tenho que erguer os pelegos Vai lá para o Caxias do Sul Para descarregar, tá bom, gente? Tudo tipão Dá um beijo aí, né Beijo Que al